De Barbie, o Castelo de Diamante, música e luzes, descendo as escadas para o chá, que bela surpresa, a carruagem encantada, pra te levar ao baile, o Castelo de Diamante. Carruagem e Castelo de Diamante, com luzes e sons. Quando você compra um produto da Barbie e o Castelo de Diamante, você e a Barbie fazem uma doação automática, a ACD não é o Max.